Sabe, é bom estar aqui, é bom saber que temos mais um veículo de comunicação para divulgarmos nossa arte, mas o bom mesmo é saber que estaremos juntos mais uma vez, a gente vai se dar muito bem. O que você acha de um investimento isento de IOF, que pode ser pré ou pós-fixado? Uma coisa é certa, aplicou, ganhou, reaplicou, ganhou de novo, tudo isso mais a garantia do Banco Itaú. Você acompanha o crescimento do seu dinheiro com informações e serviços exclusivos do Banco Eletrônico. Depósito a prazo. Itaú. Quem pensa, investe. A magia e o romantismo da música sertaneja está de volta com o disco da grande dupla Leandro e Leonardo. Mais um lançamento consulte-vídeo Chanteclair, já à venda. Nesta quarta, na aula de sexologia. Às vezes eu fico em dúvida assim, eu não sei. É, por tudo minha filha, por tudo. O atrapalhado Kiki perde a calma com o diretor. Escolinha do Golias. Quarta, nove e meia da noite. Quarta, no SBT. Este pó da mais pura e genuína reina que Apumar, em Porta do Oriente, você já conhece. Ele dá mais brilho, força e aquele tom natural para seus cabelos. O que você ainda não sabe é que Apumar, utilizando o concentrado desta mesma reina, criou a mais completa linha de tratamento para os cabelos. Shampoos, condicionador e creme. Com este tratamento, reina Apumar, você não precisa mais esconder sua beleza. Chegou a vez de você assistir o show da praça aí na sua cidade. Com este elenco maravilhoso. E cantando e apresentando, Marcelo de Nóbrega, Disque Já, Disque Show, 221-2029. Christian e Rao, estrelas de primeira grandeza da música sertaneja, também são artistas da Promo Arte. Promo Arte Shows, ligue 263-0199. Steven Spielberg criou os bichinhos mais malucos que você já conheceu. Gremlins, eles são dóceis e carinhosos. Mas quando ficam furiosos, se transformam em monstrinhos endiabrados. Aprontam as maiores confusões. E aterrorizam toda a cidade. Ele, ele daqui, me ajude. Gremlins, um grande sucesso do cinema. Pela primeira vez na televisão, no Cinema em Casa. Sexta, nove e meia da noite. Aqui, no SBT.